essa farofa não pode faltar na sua ceia de natal é muito fácil de fazer gente e fica uma maravilha bom para começar nós vamos precisar de uns 200 gramas de bacon e a gente vai cortá-los aqui em cubinhos e se você quer mais receitas de acompanhamentos fáceis assim já clica no botão curtir e coloca embaixo eu quero mais receitas de acompanhamentos hoje estou usando aqui um gomo de linguiça calabresa e também vou cortar em cubinhos já coloquei o meu bacon aqui para fritar neste ponto a gente vai adicionar então a nossa calabresa e vamos deixar então os dois fritar agora com os dois fritos vamos adicionar uma cebola picada e três dentes de alho lembrando que estou aqui no fogo baixo ok a gente vai adicionando os ingredientes e vai estar sempre mexendo assim vou também colocar uma lata de ervilha já está lavada tá e drenada como meu bacon não soltou muita gordura a gente vou adicionar duas colheres de manteiga mas é opcional tá bom é só para ficar mais molhadinha se você não quiser não precisa vamos colocar 100 gramas de azeitona uma lata de milho lembra sempre de lavar o milho tá bom meio pimentão vermelho meio pimentão amarelo e meio pimentão verde agora é só a gente misturar tudo muito bem olha que lindo que tá ficando então a nossa farofinha vamos então colocar a nossa farinha tô colocando aos poucos 200 gramas de farinha fina tá farinha de mandioca fina e tô temperando com sal e pimenta do reino e cheiro verde a gosto vou colocar também 100 gramas de uva passas as uva passa são opcionais já me conta qual que é o ingrediente que você colocaria mais e qual você retiraria dessa receita eu já quero aproveitar para mandar um super beijo para nossa super fã fátima alves ela é do maranhão mandou um beijo pra gente aqui no nosso último vídeo disse que tá manda as receitas muito obrigada meu amor deus abençoe demais aí a sua vida ótimas festas de fim de ano vocês viram como é fácil fazer essa receita e olha vou te contar é um arraso gente realmente é só elogios porque fica incrível vale super a pena fazer e não demora nada vai ser só sucesso aí na sua ceia de natal e se você ficou até aqui não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos assim você vai nos ajudar muito e pra você não custa nada essa receita para mim foi nota 10 me contem o que vocês acharam que beijão pessoal vou ficando por aqui com essa delícia amanhã tem mais receitas deus abençoe a todos tchau tchau